Música Sabe de nada inocente Hoje é dia de festa Sabe de nada inocente Eu quero ficar bem bonito hoje Ficar bem bonito hoje Hoje é dia de festa Onde é que ele está? Doza! Aaaaaaah Que que aaaaaaah Você vai pra onde hein? Antes que você pense Onde que vai hein garoto Pelo amor de Deus Olha tome muito cuidado viu Nada inocente Você nunca sabe de nada Pelo dia que eu vou eu não conto nada Entendeu? Eu vou é me tra... Isso vai vazar Vou pra festa Vou me arrumar e ficar bem bonito Nessa porra Tá ligado? Eu já fui Viu? Fui É festa porra Música 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 Ai 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 Ata que é melhão Que quede Que quede desgastada é Eu vou lá em cima ver seu menino que já chegou pra arpa Ai 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 Que coisa Eu vou comprar um negócio Eu vou comprar um DVD Porrei, trapa aí Isso é tudo Moleque, moleque Seu nóis Que é, mulher de trotarana aí de cima Ei, porra, não sabe o que fazer Não é, caralho Eu vou comprar um férias Eu vou falar seu olho, viu Sua miséria branca aí Sua velha coroca Dois são rãs Seu nóis, gente Fica aí comprando esses filmes Fica aí comprando esses filmes de pornografia Com as mulheres ficarem loucas Não é assistindo mais vocês, né Descarado Vai com o pau seu ferro Vai pra meu olho Vem pra você ver Vem pra você ver Vem pra você ver Sua peste Eu tô te esperando Vem pra você ver Salve de lá Inocente Inocente Ha, 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 ha Ha, ha, ha Ha, ha Deixa eu ir ali Coroca, não tem o que fazer Fica enchendo meu saco Ha, ha, ha Eu vou pegar meu smoke Pra ir pra festa Não sei Não sei como é que eu vou fazer Essa Vai dar meu smoke aqui E com a festa O show que é Chamada Acho que eu vou com esses aqui Porra Tá show de Tola, né Véi O cara bem bonito O cara bem gatão Mas eu vou colocar aqui Vou deixar já separado Já botando a primeira fila Aquela véia coroca Eu vou comprar um ferro Eu vou frausar os olhos dela Que ela vai se intrometer Na vida dos outros Vem dizer que não sabe de nada Inocente Não sabe nem tu, inocente Vem a coroca Já cai nos dentes Já Vem, 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 vem Ai, vem, 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 vem Ai, vem, 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 vem Fala de cima Bem alto Pra todo mundo ouvir A véia coroca Não tem nem dentes na boca Não sei como é que dia Acho que ela tá usando Aqueles dentes ainda Não já caiu tudo já Ah, pra porra Ai Eu vou dormir Não aguento mais Tô cansada Vou dormir Quando o segundo sol chega Quando o segundo sol chega Para realinhar as ordens dos planetas Ai 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 Que porra Ai 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 meu braço Ai 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 gente Eu não sei dormir Ai que zorra Ai Que tão maldita Porra Ai Não sabe de nada Não sabe de nada Sonho até Fui dobrando os outros Nunca sabe de nada Aqui ó Tô miserável Tô miserável Não tá derrubando os outros A cama Ai 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 Não tá derrubando os outros 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 E aí eu mando esse negócio da minha cabeça Se ele caiu Ai, eu vou pegar O que é que há? Você ganhou filha e a não foi a nossa palavra E aí, eu mando esse cara que tá lindo Tenta andar, espalha e a não foi a nossa palavra E aí, eu mando esse cara que tá lindo Poxa, gente, o que foi isso aqui, rapaz? Aí, inocente, vê se não sabe beber Só dá nisso aí, não sabe de nada, inocente Não sabe beber, porque vai perder coisa Agora tá aí, rapaz Nossa, e o pescoço ainda tá inchado ali, não? Sabe de nada, inocente, não sabe beber Porra, pra que vai beber, caralho? Ah, tá bem de uma coisa, deixa você ir dormindo aí mesmo Ah, tem tanta gente inocente que não sabe de nada E você, sabe beber alguma coisa? Diga aí pra gente, né? Sabe de nada, inocente Mas ele disse que remédio caseiro não serve Ah, tá bom! 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 Tchau, tchau. Tchau. Liberando, 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 liberando. Libera, 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 libera. Então libera. Então libera. Libera, 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 libera. Então libera. Libera a sua boca pra sorrir. O melhor remédio pro pédio é se divertir